OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS Hoje é 1º DE DEZEMBRO O TÍTULO DE HOJE É CONSCIÊNCIA PARALISADA LEITURA BÍBLICA SALMO 51 VERSÍCULOS 1 E 2 O subtítulo para o Salmo 51, que aparece na maioria das Bíblias, oferece o contexto no qual Davi escreveu o texto da leitura bíblica de hoje, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Bate-seba. Essa história pode ser lida em 2 Samuel capítulos 11 e 12. Ao ouvir a repreensão de Natan, o rei de repente viu toda a maldade que tinha cometido, roubou a esposa de outro homem e ainda mandou matar o marido traído. Algo que me chama muita atenção nessa história é que Davi ficou indiferente em relação a isso durante muito tempo, possivelmente mais de um ano. A consciência paralisada levou-o a não temer o juízo divino. Talvez tenha até continuado a orar todos os dias, participando do culto no templo e ouvindo os ensinos da lei de Deus. Mesmo assim, sua consciência não o acusava mais do erro. Esse amortecimento acontece quando nos acostumamos ao nosso pecado, considerando-se a importância o que é na verdade uma ofensa a Deus. Nesse caso, em vez de seguir em frente como se nada tivesse acontecido, é preciso parar o mais rapidamente possível e reconhecer o problema antes que a nossa consciência perca toda a sensibilidade. Davi começa reconhecendo o ser grave seu pecado e que depende agora apenas da enorme compaixão de Deus para obter perdão. Nada do que ele faça vai resolver. Por isso também pede que o Senhor o lave, pois a compreensão do pecado faz sentir-se imundo, impuro, impedido de aproximar-se de Deus. Ele precisa da purificação e da mudança que somente o Senhor pode efetuar na sua vida. Ele deseja isso para voltar a ter um bom relacionamento com Deus. Não é preciso apresentar a Deus nada além de arrependimento sincero, mas este é o essencial, pois só o perdão de Deus nos devolverá a paz. Se hoje você entender que pecou em algo, não permita que sua consciência o engane. Confesse logo a Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Transmundial.org.br